Não encontro se ela porta há muito tempo E ela desce, sobe no salento Ela é puta, mas também tem sentimento Ela é puta, mas também tem sentimento Ela toca não para, toca não para Ela toca não para, toca não para E o toque não para, toque não para E o toque não para, toque não para Vencer na voz doze vem mexendo Mostra o seu talento Ela é puta mas tem sentimento Vai vendo Vencer na voz doze vem mexendo Mostra o seu talento Ela é puta mas tem sentimento Vai vendo Não importa se ela põe muito tempo E ela rege e sobe no talento Ela é puta mas também tem sentimento Ela é puta mas também tem sentimento E o toque não para, toque não para E o toque não para, toque não para Tato não para, tato não para Empena gostosa e vem mexendo Mostra o seu talento, ela é puta mas tem sentimento Vai vendo Empena gostosa e vem mexendo Mostra o seu talento, ela é puta mas tem sentimento